Vocês viram que anteriormente eu consegui pegar aqui um mítico muito interessante, que o nosso caso é o Scanor, o Pride Knight, ou seja, basicamente o Scanor ele tá em forma de barman, em forma de balconista, acho que a gente poderia dizer, melhor barman né mano? E bom, depois de um tempinho, depois de me dedicar um pouquinho, hoje eu vou conseguir finalmente evoluir o Scanor, e cara, vai ser a primeira vez que eu vou evoluir um personagem, então já vamos embora, já vou colocar o Scanor aqui porque eu já tenho tudo pronto, eu já tenho os seis cálices que eu precisava, os seis chifres que eu precisava e as três flores, e vamos embora que eu posso evoluir o nosso querido Meliodas, não né mano? O nosso querido Scanor, e agora, pra conseguir evoluir ele, a gente vai precisar de... Ai gente... A gente só vai precisar basicamente de um milhão de kills, um milhão de kills, olha isso daqui rapaziada, um milhão, aquele sol ali significa a quantidade de kills que a gente vai ter que pegar... Peraí, deixa eu ver se eu consigo mexer no potencial aqui do Scanor... Vamos colocar aqui usar... Ah, eu posso só colocar uma... Ah, então não vale a pena eu fazer isso agora... Pelo que o meu amigo tinha dito, a gente só vale a pena roletar quando a probabilidade ali tá tipo quase 100%, por exemplo, a range aqui, que é um personagem que eu tenho, ela tava 75%, se eu não me engano... Deixa eu ver quantos porcento ela tá aqui agora, 78%, a probabilidade dela tá aumentando, eu acho que é conforme a quantidade que eu uso... E dizem que só vale a pena quando você coloca em 100%, será que vale a pena, tipo, eu mexer na Bulma, por exemplo... Deixa eu desequipar ela aqui, e qualquer coisa eu coloco na Bulma, se for mudar alguma coisa né... Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Vamos lá... Colocar aqui... E a Bulma... Ahn... Cara... O que tem como aumentar é o... Hum... Só essas coisas... Nossa, ela tá zero? Eu acho que ela nunca vai ganhar dignidade... Usar cubos de status... Eu acho que tipo... Mas como é que a gente aumenta dignidade? Ganha em valor... Marcando quedas... Ah, eu só vou ganhar isso se eu ficar derrotando... Holy... Cara, eu vou usar um aqui na Bulma... Ok... Veio bom... Veio bem bom, na real... Se eu não me engano, esse... Esse 1 aqui é... Mano, eu vou deixar assim... Ai ai... Vamos ver se tem mais algum personagem aqui pra gente fazer... Eu ia fazer com a... Com a Range, cara... Mas a probabilidade disso aqui dar ruim... É muito grande... Ahn... Eu não vou fazer isso não... Não vou ficar gastando personagem... Porque daí vocês falam... Meu Deus... O João tá gastando as coisas... Isso e aquilo... Então, mano... Agora eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Testar... Aí os personagens, né... Que agora... Tem também... Tem também o... O Yami... O Yami eu já tinha feito isso... Cara... Ah... Pera aí... Deixa eu só ver uma coisa... O que que eu vou precisar de item agora... Pra evoluir o escanor... Porque tipo assim... O escanor ainda tem evolução, tá... Ainda tem como... Tá... Eu não preciso de nada... A única coisa que eu vou precisar... São as kills... Ah... Então eu só vou precisar de... Tipo assim... Pouquinho, né... Pouquinho... Um milhão... Ó... Ah... Cara... Eu não sei se eu fico feliz... Ou se eu fico triste... Agora tipo... Ele já dá tipo... Dois mil e tarará de dano... E não tem nada melhor... Do que a gente testar isso... Basicamente... Fazendo uma coisa que a gente já tentou fazer... E a gente não conseguiu... Que no caso... É... Pegando... E indo... Um modo história... Então vamos lá... Eu vou fazer uma loucurinha... E eu já vou tentar colocar o escanor... Ele tem um range bem interessante aqui... E... Já vou colocar o meninão aqui... Pra poder dar um... Dar um... Tá ligado, né... Dar uma chegada aí nos parceiros... É... Ele não... Ele não é tão rápido assim... Dá um dano interessante na primeira forma dele aqui... Mas... Se a gente quiser ganhar isso daqui... A gente vai precisar de mais dano aí, hein... Cara... Eu vou fazer o seguinte... Vou colocar a range aqui... Pra poder dar uma ajudada... Porque só o escanor aqui... Não vai dar muito certo não, hein... Acho que os carinha... Os cabrinha ali vai passar, hein... Tá... Os dois ali passou... Vamos dar uns... Dois upgrade aqui... Acho que já tá melhor... Acho que já... Já... Já o escanor aqui... Já consegue dar um... Dar uma segurada... Só que ele demora um pouquinho aí... Eu não usei ele, né... Tipo... Eu acho que ele vai... Hum... Eu vou falar... Acho que ele vai conseguir bater em todos ali... Conseguiu não, hein... Tá... A range salvou lá... Tranquilo... Perfeito... Agora... Eu não sei se eu upo o Speedwagon... Cara... O dano da range dá uma salvada... Ela tá atacando primeiro que o... O escanor tá... Perfeito... Perfeito... Então eu vou... Vou melhorar aqui... Hum... Cara... Acho que eu vou melhorar... Acho que eu vou melhorar... O problema vai ser os voadores aqui... Até porque o escanor ainda... Eu acho que... Ele não tá... É... Tipo... Híbrido... Tá ligado... Eu acho que só na última forma... Que ele tipo... Vira híbrido... Agora... Ele tá tipo... Só como o Ground, né... Tá escrito aqui... Então ele tá só como o Ground... Então... Vamos ver se pelo menos com ele... A gente consegue passar... Porque pô... Mano... Eu vou ficar muito triste... E é só a Rang mesmo... Pra poder... Bater neles ali... Tá... Agora a gente melhora aqui... Vamos melhorar o escanor aqui... Lança do Sol... Não vai dar pra melhorar? Tá... Beleza... 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 A Rang pega lá... Tá dando 8k de dano... Pega... De boa... O escanor aqui já tá dando 7 mil... 1... 1... 1 de dano... Daqui a pouco ele vai pegar a Lança do Sol... Não sei se é uma habilidade... Daí ele começa a pegar... Nos... Nos aéreos né... Vamos... Vamos... Vamos aguentar e esperar um pouquinho pra ver... Mas... Eu acho que aqui pelo menos ele bate nesses daqui... Até porque ele... Só a Rang pra bater nos aéreos ali... De boa... Ele vai bater nos que tá lá atrás... Perfeito... Vamos segurar... Esse Money aqui... Pra ver o que vai acontecer... Ele vai bater ali... A Rang também... Ah... Vai dar tudo certo... Vai dar tudo certo... Vamos... Evoluir aqui... Os dois estão evoluídos... Tá... Eu vou... Nossa... O Scanner tá segurando a barra da hora aqui hein... Mano... Tipo... Tomei só um pouquinho de dano... Tomei... Antes... A gente tem que pensar que antes eu não tava nem conseguindo passar isso aqui... Na verdade eu até consegui chegar longe... O problema maior... Foi o Boss... O Boss que eu não consegui ter dano o suficiente... Vamos ver se com o Scanner a gente consegue né... E cara... A diferença agora do Scanner... Vamos ver o ataque dele aqui... Deixa eu dar uma olhadinha... Ó... Eita... Poxa... Caramba... Muito louco mano... Tá... Eu vou ter que colocar outra Rang aqui... Outra Rang... Ele... Ele não bateu em aéreo mano... Eu acho que talvez... É por causa da última forma dele... Tipo... Na última forma eu acho que ele vai bater... Aí tipo... Eu tô mó achando aqui... Mas se bem que no próprio Tier List... Eu vou ir até ver agora... Pra tipo... Não falar abobrinha mano... Ai ai... Mas no próprio Tier List mano... Fala aqui que ele é híbrido ó... Híbrido... Mas é só essa forma né... Eu acho que é só essa forma que é híbrido... Mas vou terminar de... Tentar... Tentar terminar de upar ele né... Porque eu não sei quanto é que vai ser de money ó... Mas ele já tá dando 11k... É muito dano... 11k e eu acho que ele ainda deixa queimando os cara... Muito forte... Muito forte... Agora se eu... Se eu upar ele... Ele vai pra 6.9... De... De speed no ataque dele... Que já é interessante... Olha... Sinceramente... Não acho melhor que o... Que o Yami... A questão principal do Yami... É que o Yami... Ele bate em linha reta... Então tipo assim... O Yami não dá aquele dano em área... É só tipo numa linha reta... Ou seja... Ou ele vai acertar quem tá aqui tipo... O escanor já é tipo... Uma área... Então tipo... Aquele círculo onde ele acerta a habilidade... É onde vai dar dano nos inimigos... Ou seja... Então tipo assim... Se ele mirar... É... Vai dar dano naquela área... Então tipo... Isso é... Interessante... É... Ajuda bastante... Daqui a pouco também eu já consigo liberar mais um slot né... Eu tô quase chegando nos 50... Eu tô no 47... E vamos lá... Poderia girar... Tá... Agora vai começar a atacar o carinha aqui... Ok... Não... Não tirou a vida extra dele ainda... Nossa... 64 mil... Vou tentar dar uma upgradeada aqui hein mano... Tá... Tô com medo dos caras passarem ali hein... Cara... A wave não gira... É... Eu acho que eu... Acho que aqui foi... Foi de vasco hein mano... Ok... A gente tem que ser honesto... E tem que falar a verdade... É... Nem tudo na vida são flores... De fato... O nosso querido... E digníssimo... É... Escanor... Ele não está forte o suficiente... Pra poder simplesmente... É... Ser forte igual ele é pra ser... Por enquanto aqui... Ele não tá igual eu esperava que estivesse... E... Infelizmente... Pra gente poder... Ver... E testar todo o poder do Escanor... A gente precisa... Evoluir ele... A gente precisa colocar ele... Na... The One né... Que tipo... Seria a forma mais... Zika aí... Do rolê... Então... Eu... Infelizmente... Ou felizmente né... Vou ter que transformar ele aí... E evoluir ele... Pra essa forma... Então eu preciso pegar esses... Um milhão de kills... Né... Que é bastante... Ah... Mas com certeza vai dar tudo certo... É só a gente continuar assim... E... Não adianta eu também tentar né... É... O Escanor... Ele não... Tipo... Não é... O Zika desse jeito... Tá... Ele ainda tem que melhorar... É... Obviamente que assim... Ele é legal... Mas não é a melhor opção... Então... A gente tem que falar a verdade... É... Provavelmente com ele desse jeito... Eu não conseguiria o modo história... Eu tenho que upar... Não tem jeito mano... Inclusive eu tenho que upar outros personagens... Isso me deixa até tipo... Tranquilo... Porque eu sei que agora... Eu posso upar outros personagens... Porque eu achei que eu teria que gastar... Pra poder por exemplo... Upar o Yami... Eu tava até juntando coisas... Pra poder upar o Metal Knight... Só que agora... Como a gente não precisa... Domínio de Sukuno... Hum... Agora... Como a gente não precisa... É... Eu... Acho que talvez... Eu vou evoluir mesmo... Tipo... O... 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 O Yami... Eu tava vendo... De evoluir o Metal Knight... Só que tipo assim... Eu não tenho o Metal Knight... O Yami... Eu tenho... Então tipo... Poderia evoluir o Yami... Aqui... A única coisa que faltam... São os ovos... Cara... Eu não peguei a missão dele... Hum... Eu não peguei a missão dele... Então tipo assim... A gente concluiria a missão dele... Enfim... Pegaria os... Né... Terminaria de pegar os itens... Até porque... Eu já tenho... Os únicos itens que vão ficar faltando... São outros... É... Eu não vou gastar... Outras coisas... Então... Eu acho que eu posso continuar... O Metal Knight vai... Vai ficar do jeito que tem que ficar lá... Eu... Vou ter que juntar gemas... Pra poder... Né... Pegar ele... E além de tudo... Esperar ele vir... Então eu acho que mano... Enquanto a gente pega aqui... O farm... Coisa no Scanor... A gente vai formando... Ai... A gente vai formando... Os itens... Pra... Evoluir o Yami... Me... Es... Engai... Bat... Engai... Obrigado.